É isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa É isso aí, os passos vão pelas ruas E reparou na lua, a vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar